Ego, ovo de dinossauro, pano de prato, minha tia tinha deixado aí de molho num balde com um pouco de sabão em pó e água sanitária Água sanitária à base de cloro, que boa, e sabão em pó brilhante, limpeza total Só que a gente não pode misturar sabão em pó com água sanitária ou sabão líquido, porque um mata a química do outro O ideal é você fazer tipo uma lavagem com sabão em pó e fazer tipo assim um enxágue com água sanitária, um enxágue com alvejante Aí eu peguei e joguei a água aí e tô contando isso como uma pré-lavagem, porque um matou a enzima do outro A água tá bem suja Pra vocês verem, ela tá até com o ozônio ligado, aí não tá formando espuma E depois eu vou fazer a lavagem principal com a água fervendo Eu vou esquentar no fogo Vou esquentar no fogo E aí Deixa eu ver Água já quente Ó, tem termômetro nem médio Tá no H Reg temperatura Saiu no vapor, dá pra ver, né? Aqui estão São cinco panos de prata Eu dei uma torcida neles aí na mão Aqui tá a Ego E aqui tá o sabão que eu vou utilizar O Tixam IP Antibac O povo tem falado muito bem dele E ultimamente a IP tá em arrasado nos produtos Pra ação sanitizante É três gramas de sabão por litro da água Pra ação sanitizante A gente deixa uma hora pra sanitizar roupa de molho E pra ação verucida Covid-19 Dez minutos Mas aqui é mesmo só pra lavar Quero testar ele Tem também disponível na versão líquida Ele tem cheiro de Tixam IP azul Misturado com IP Porect É bom Tem um pozinho claro O Porect é mais escurinho Então vamos lá, gente Eu vou ligar a Ego Produma completo E depois que colocar água quente Vou dar o início Um O filtro dela tá limpinho Vou mostrar aqui pra vocês Se tiver alguma coisa Fica aí Pegou um pouquinho aí Dois Acho que eu vou colocar em montinhos É melhor Um Dois Três Quatro Cinco Agora então Vou colocar água quente Deixa eu afastar um pouco Olha Parece que eu calculei Meu Deus Certinho a quantidade Mas eu não quero usar O nível alto dela Eu quero usar o nível baixo Ali ela tem uma régua Escrito High E LOL Vocês tá vendo aquela linha ali? Vou colocar naquela linha de baixo Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela pra drenar essa água Mas eu vou pegar essa água quente O pouco que ela drenar Gente, minha égua Ela tá querendo dar pau na bomba Tem hora que a água não sai aqui Mas não tem problema Porque eu não gosto disso daqui mesmo A minha intenção seria até tampar Porque eu gosto que sai só aqui E a bomba dela tem Alguma hora que ela ronca Ela vai RRRR RRRR Olha lá, tá vendo? Nível High Que é o alto Que a lente tem ali E a gente pode fazer um nível baixo Até aparecer a escrita LOL Pronto Pareceu LOL Pode deixar a mangueira dela abaixada E que não sai água Essa água que vai sair A aguinha que tá no resto da mangueira Já parou de sair Então a gente vai guardar essa água aqui Então a gente vai passar ela aqui Pro programa completo Ela tá falhando essa luz aqui Do enxáguo profundo Completas não Na verdade a gente vai usar o Ozônio Pra ela fazer molho Pro sabão agir E pra limpar bem Eu vou deixar o salar assim Um pouco de longe Porque O vapor tá tenso Eu vou jogar todo o sabão aqui no meio Isso daqui é de café Ele tem 50 gramas 50 ml Então agora Então ela vai lavar Vai fazer molho na água quente Tá lavando em água quente Fará molho em água quente E a gente testará A eficiência do sabão E no primeiro enxágue Todo mundo sabe que a Ego faz 3 enxágue E aí depois ela desliga Então a gente liga ela E coloca ela pra fazer o quarto enxágue Com o amaciante No primeiro ou no segundo? Acho que eu vou fazer no segundo No segundo enxágue Eu vou colocar 100 ml Dois desse daqui De que boa Que é a água sanitária Base de cloro Eu só não vou colocar agora Porque se eu colocar Vai matar as enzimas do sabão E o sabão vai matar as enzimas Da água sanitária Ou seja Só vai fazer espuma E a Ego trabalhando Porque química não vai ter Agora então Ela para pro molho Acho que todo mundo já conhece bem Como é esse programa na Ego O que é esse programa na Ego E aí Eu tô aqui O que é esse programa E ai Oi Ei 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 Vamos lá. Agora então ela vai ficar lavando, fazendo um pouco de molho, lavando, fazendo um pouco de molho. E assim que ela for drenar, eu volto. Eu vou deixar até a mangueira dela virada pra dentro dela. Se ela for drenar, pra jogar água dentro dela mesmo. Bom gente, a Ego já concluiu a lavagem, ela tinha começado a drenar. Então eu desliguei, ó. Nossa, ainda tem vapor, né? Ainda essa água tá quente, meu Deus. Ela é o nível baixo, LOL. E o nível high que é o alto. Então agora eu vou ligar ela. Esse ciclo, ela só lava por 15 minutos. O programa completas, ele dura 35 minutos. O programa enxágue amaciante, ele dura 13 minutos. O enxágue profundo, eu não sei, mas eu acho que deve ser uns 20 minutos. Não, peraí. O enxágue profundo é 25 minutos. E o programa ozônio, ó, 3, né? Ele dura 15 minutos. O programa completas, ela vai fazer tudo. Depois ela vai desligar. Então a gente liga a máquina e coloca ela aqui no enxágue amaciante. Dá o play. Pra gente fazer então o enxágue e a gente coloca o amaciante. O programa ozônio, ela só lava. Então, tipo assim, ela vai lavar e vai jogar água fora. Na hora que ela acabar de jogar água fora, a gente tem que ligar e colocar ela no enxágue profundo. E deixar ela concluir. Na hora que ela acabar o enxágue profundo, ela vai desligar. Então a gente liga ela e coloca no enxágue amaciante. Coloca o amaciante e dá o play. E aí depois que ela acabar, então é fim. A gente tira a roupa extend, ou seca, ou centrifuga. Ou seja, por que que nesse programa aqui é 35 minutos? Porque a lavagem é completa. Só que esse programa, a duração da etapa lavar é 10 minutos. E 10 minutos somente em agitação. Ela não faz molho. Esse daqui dura 15 minutos só a lavagem. E ele faz molho. Ou seja, esse programa aqui, por mais que ele é como se fosse semi-automático. A gente tem que vir e colocar aqui, depois colocar aqui, depois colocar aqui. Ele lava melhor do que esse daqui. E coisas muito sujas, como é esse caso. Gordura. Agora, então, como ela já lavou, eu vou deixar ela fazer a agitação final de 10 minutos. No programa, a lavagem completa. E deixar ela concluir, então, esse programa. Deixa eu pegar o tripé. A água quente que estava ali no balde, ela já até esfriou. Então, se eu quiser pegar ela aí para colocar aí dentro. O filtro dela soltou durante a lavagem. Esse filtro aqui estava imundo. Ela limpou o filtro, gente, na água quente. Ai, ai, ai. E pior que a água que está dentro dela ainda está quente. Está subindo bastante vapor. Porque aí ela ficou tampada. Deixei fazer a lavagem e a tampa tampada, né? Na hora que estiver faltando um minutinho, eu acrescento aquela água quente para dar uma desconcentrada no sabão. Quer dizer, a água levemente morna, porque ela já esfriou, né? Enquanto isso, gente, eu vou jantar, que eu estou com fome. Não, não. Tchau, tchau. 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 Agora então a espuma já dominou tudo, eu vou pausar o vídeo. Barulho que eu falei que ela tá pra drenar. Vocês viram? É isso aí. Pô gente, então agora ela começou a fazer os aqua spray, mas a água daqui da casa da minha tia é muito fraca. Aqui em Catiguã é incrível, minha tia mora do lado aqui da rede de distribuição da água. A água da rua aqui é fraca e a água da caixa é fraca. As duas é fraca. Gente, eu coloquei a égua ali na torneira da água da rua. Olha aqui pra vocês isso, daqui é a água da rua, ó. Ó a pressão, ó. Eu tampo com o dedo, ó, sem fazer força, ó. Vocês tão vendo? Lá em casa eu não consigo fazer isso, daqui é a água da rua, é fraca. Eu coloquei a égua aqui em cima do tanque ligando naquela tomada, também não enche. Ela erra igualzinho. E aqui onde a LQ11 tá, é a água da caixa. Vai dar na mesma coisa. Vou dar uma auxiliada nesse aqua spray com aqua balde. A bomba dela tá ameaçando começar a cantar de novo. Pronto. Agora então ela começa a entrada da água para fazer o primeiro enxágue. Olha aí, tá bom, hein? Tá bom, hein? A lerdeza aqui é pra encher a ego Ah, deixa eu colocar o filtro dela Gente, esses guardanatos já são bem velhos, tá? Faz tempo que a minha tia tem eles Já são encardidos, já amarelados assim Desde, podemos ver, fábrica, né? Mas é porque eles já são bem velhinhos Dois minutos pra encher a ego Dois minutos pra encher a ego Aqui eu tenho a bolinha de 100ml Aqui é 25, 50, 75 e 100 Eu vou encher até o 100 pra colocar a água sanitária Agora então ela ligou a bomba do ozônio Ela sempre liga a bomba do ozônio no finalzinho do enxágue Agora então ela começa a drenar E agora a bomba não cantou E aí E aí Agora então eu pausei E eu vou estar colocando água sanitária Fala 100ml Aqui tá uma bolinha cheia Pode deixar ela aí também Pra enxaguar ela Não tem o menor problema Não tem o menor problema Não tem o menor problema Tchau, tchau. 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 sozinha. Drenagem final, já enxaguadas, já liberou o prissostato e nesse programa, só nesse programa em exclusivo, no final dele ela não faz spray, que é para não tirar o cheiro do amaciente da roupa. Finalizou. Depois que já tiver centrifugado, eu vou colocar na descrição o que eu achei da limpeza. Qual foi a minha nota para o desempenho desse sabão, ok? Quando a égua acaba, eu ligo ela de novo, coloco um pouquinho da água. Para dar uma enxaguada aqui dentro dela. E empino ela para cá para sair toda a água, porque o ralo dela é aqui. E em cima do ralo fica cheio de fiapo. É isso aí gente, como todos sabem, é uma mini lavadora fantástica. Abrindo o filtro da Ego, ela pegou tudo isso aqui, ou seja, o filtro inteiro. E aí 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 É isso gente, good bye. Agora então eu vou colocar os panos no varal e vou verificar um por um. Se a sujeira recente que tava saiu. Como foi o desempenho desse sabão? Eu sei que tá cheiroso pra caramba. E aí E aí E aí